Passa aí que é pra estragar, é com só esquirir, 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 esquirir Passa aí que é pra estragar, é com só esquirir, 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 esquirir Passa aí que é pra estragar, é com só esquirir, esquirir, esquirir Música 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 Eu estou com ele para estragar, ele é só o skiri, 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 skiri Passei que depois estragar, ele é só o skiri, 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 skiri Lê com só skirir, 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 skirir Lê com só skirir, 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 skirir ... ... ... O que é 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 Leu con sozquiri Leu con sozquiri Leu con sozquiri Lai com sospirim! Lai com sospirim! Ski-dil, 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 ski-dil Ski-dil, 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 ski-dil Eu quero pensar, eu quero só ski-dil, 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 ski-dil Tchau, tchau.